Vamos acompanhar agora os bastidores da operação na fábrica fechada aí gente por adulterar o prazo de validade nas latinhas de cerveja A repórter Gabriela Faria foi por lá e você vai entender tudinho, é agora na tela Clóvis Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia militar do DF chegou à fábrica localizada às margens da DF 220 em Braslândia A informação passada para os investigadores era de que no local os funcionários da fábrica estariam remarcando a data de validade já vencida, impressa no fundo das latinhas Isso aqui a gente tira, coloca as latas lá Esse adaptador aqui, pra virar Pra baixo, pega no fundo da lata Ela vem tirar isso dele Passa por aqui Aqui a massa E a limpar, ali a quantidade correta Um pacote E aqui a estufa, se ela já sair aqui Um pacote e é colocada no palco Ao todo, 140 mil latas de cerveja foram apreendidas pela polícia E 5.200 foram encontradas já com a data adulterada Demoram praticamente umas 4 horas pra fazer um pallet, né? Um pallet 377 cartas Olha, agora nós estamos aqui no Instituto de Criminalística Eu tô aqui no laboratório de documentoscopia Porque as latas que foram apreendidas pela polícia civil Elas serão trazidas, uma quantidade, uma amostragem Serão trazidas aqui para o Instituto de Criminalística Pra análise Quem vai fazer a análise dessas latas É a Karen, que é perita aqui do IC E ela vai explicar pra gente mais ou menos, né, Karen? Como que vai ser feita essa fiscalização A gente tá falando de latas Elas não estão aqui ainda Mas só pra gente ter uma ideia De como que é feito esse trabalho aqui com vocês, né? Certo Quando nós recebemos esse tipo de material pra exames O exame, ele é essencialmente comparativo Então nós comparamos com os padrões do fabricante No caso de uma adulteração de validade A gente vai buscar na superfície da bebida, né? Que seja a lata ou o rótulo de uma garrafa A gente vai buscar ali indícios de adulteração Uma raspagem, né? Uma supressão por solvente Que é onde a gente vai procurar esses indícios de supressão Porque os falsários, eles removem, né? A validade original E imprimem ali a estampa da validade E do lote que eles querem colocar Ainda no Instituto de Criminalística O líquido também vai passar por perícia Nós seguiremos uma marcha analítica padrão Que nós temos aqui Como, por exemplo, análise de pH Análise de teor de CO2 Análise de densidade E análise de teor alcoólico Eventualmente podemos evoluir Essa análise pra um teor de amargor Para que conheçamos o teor de amargor da cerveja Ou até caracterizar melhor esse produto Pra tentar diferenciar entre um produto autêntico E um produto falso Procuramos uma infectologista Para explicar o perigo de se consumir um produto Com a data de validade vencida A gente tiver aí rotulagens inadequadas A gente tiver prazos de validade alterados A gente vai ter um produto de má qualidade Que pode levar ao adoecimento Como, por exemplo, infecções por bactérias Por fungos, toxinas Intoxicações químicas por contaminantes diversos E a questão do prazo de validade Também você pode ingerir um produto Que vai ter alteração do gosto Alteração da cor Tudo isso pode levar a problemas de saúde E intoxicações graves e surtos de doenças E problemas que podem fugir do nosso controle 15 funcionários foram encaminhados à delegacia E o gerente do estabelecimento preso em flagrante Pois é, os caras que estavam trabalhando ali Eles falaram que sabiam Muitos deles falavam Eu sabia, mas estava trabalhando Tinha que ganhar dinheiro A mãe de um deles aí Chegou aí até a delegacia A mãe dele perguntou pra ele E aí, cara, por que você fez isso? Eu sabia o que estava rolando? Ele falou Sim, mãe, sabia do que estava rolando Mas eu precisava de ganhar dinheiro O tal do gerente Ele foi andando com a polícia A polícia filmando E ele explicando o caso todo E como é que funcionava essa fraude toda, né? Mas vou falar um negócio pra você Mais de 100 mil latinhas de cerveja Prejuízo é grande pra saúde pública, inclusive, viu?